Oi pessoal do vídeo dessa quarta-feira, o vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mostrando meu celular de acordo com a comunidade que eu fiz aqui no YouTube e também eu fiz lá no Telegram pra quem participa do canal no Telegram, caso você não esteja participando o link tá sempre na descrição pra que você possa entrar. Lá eu coloquei três opções pra vocês como tá aparecendo aí na tela e a mais votada somando também as duas enquetes foi a de ir mostrando meu celular pra vocês. Então, eu vou trazer o vídeo mostrando, durante o vídeo eu vou responder algumas perguntas enfim, eu falei pra vocês colocarem nos comentários perguntas pra mim responder durante o vídeo, mas ninguém comentou até então então, eu vou estar respondendo as perguntas que eu acho que pode ser a dúvida de vocês então, é isso, eu vou mostrar pra vocês os acessórios, eu vou falar sobre os acessórios que veio, falar um pouco dele, como é que eu comprei, quanto que custou enfim, eu vou explicar tudo que eu acho que você pode ter dúvida em relação, tá bom? e é isso então, vamos lá pro celular bom gente, tá aqui então, ó, o celular ignorem se não focar, enfim, se a qualidade não ficar muito boa, porque a câmera do meu Samsung também não é muito boa mas ó, tá aqui, é o iPhone XR, deve tá aí no título é, eu vou explicar pra vocês como é que eu comprei, quantos gigas que são, como é que tá a saúde da bateria o que que veio nele, ó, vocês podem ver aqui na câmera, que tá com esse detalhe aqui, ó tá vendo que tá descascado? é, por que que tá descascado? Eu não comprei ele novo, para quem acompanha o canal já há algum tempo sabe que alguns meses atrás eu tinha comprado o iPhone XS só que no dia que eu fui comprar, não era isso que eu queria eu queria o 11, mas se não fosse o 11, podia ser o XR e aí, enfim, a gente só foi testar, né, pra ver se ia conseguir tirar que a gente comprou no crediário e aí, conseguiram tirar o XS e aí, só que eu não queria ele por que que eu não queria ele? Por que eu não queria? e aí, o que que aconteceu, né, eu peguei e fiquei com ele, eu acho que um mês, um pouco mais, não lembro exatamente e aí, eu procurei um perfil no Instagram é, um perfil que vende iPhone, iPhone 9 eu acho que é só usado, não sei se vende iPhone novo pode ser que alguns de vocês conheçam, é o... esqueci o nome agora da loja, mas o Instagram deles vai estar aí na tela e aí, então, eu troquei o meu iPhone, o XS o X... é, XS por esse XR eu paguei nele a diferença de 100 reais eu acho que valeu a pena, né, porque no final eu saí com o celular que eu queria e bom, aqui, ó, pra vocês verem então, ó, vou mostrar um pouco dele ó, deixa eu mostrar aqui atrás, do lado, na verdade ó, não tem, praticamente não tem detalhes aqui aí, agora focou tem alguns detalhes, mas são mínimos também deixa eu tentar focar aqui tá vendo aí? aqui embaixo, olha, também não tem nenhum detalhe só tem esses detalhezinhos, deixa eu só focar novamente aí que parece que tá meio sujo, tá vendo? a saída do som? eu acho que é a saída do som e também de áudio, eu acho que é a entrada de áudio tá meio sujo, né, parece, mas enfim, não atrapalha em nada e aqui do outro lado aí, ó, também não tem detalhe, praticamente na parte de cima também não tem, só tem alguns, olha, deixa eu só focar aqui não tá focando, mas não tem praticamente detalhes aqui em cima também e bom, nele tudo funciona normal a... como que fala? o Face ID funciona normal esse negocinho aqui também tá um pouquinho sujo mas também não interfere em nada e então eu vou desbloquear ele aqui, ó pra vocês verem ele funciona perfeitamente, o Face ID até em ambiente escuro eu não preciso nem tá muito perto do celular pra ele identificar o meu rosto e desbloquear bom, eu vou mostrar aqui agora pra vocês como que tá a saúde da bateria deixa eu só focar novamente aqui é, tá difícil calma aí, gente, paciência acho que não vai focar, não sei se é o reflexo da luz aí, pronto então aqui, eu vou entrar aqui nos ajustes pra mostrar pra você como tá a saúde da bateria dele e a saúde tava em 86 olha, meu Deus, cara na última vez que eu olhei tava em 86% e não tem muito tempo que eu olhei é, desde o dia que eu comprei ela veio com 86% e não tinha caído agora pela primeira vez que eu vejo que caiu e caiu então 3% desde a última vez que eu olhei esses dias eu até percebi o seguinte que a minha bateria tá durando menos eu percebi isso então nos últimos dias e eu não tinha olhado até então tô vendo agora aqui que a saúde da bateria dele então caiu 3% aí então agora tá em 83%, tava antes em 86% e, gente, deixa eu continuar falando aqui é, eu comprei ele ele veio com carregador, se eu não me engano fone de ouvido não veio, né eu já tinha o meu do XS e foi só não veio caixinha nem nada e aí depois eu comprei, né acho que ele só veio com película não tenho certeza eu tive que comprar uma capinha eu tenho outras capinhas só que eu não sei onde tá aí eu tô usando atualmente essa aqui eu já tinha comprado ela há algum tempo até mesmo antes de comprar o celular mas quando eu comprei assim não gostei muito esses últimos dias que eu vim usar ela e gostei bastante acho que fica melhor inclusive, ó já mostrei pra vocês aqui atrás deixa eu mostrar novamente então tá aí o detalhe na câmera que eu falei mas de resto a maçãzinha ali tá meio tá cheio de digitais, né mas enfim atrás não tem nenhum quebrado nenhum trincado só esse detalhe aqui na bateria na câmera e é isso já mostrei a lateral então vou colocar ele aqui na capinha agora pra ficar melhor então aí, ó vou desbloquear ele aqui novamente e o aplicativo que mais tá gastando aqui minha bateria tá sendo atualmente o WhatsApp com 30% aqui em 7 horas não sei se é exatamente isso eu não sei explicar como é que funciona esse negócio aqui da bateria mas é isso, gente aqui nas configurações então aqui vou aqui mostrar em geral deixa eu só colocar aqui pra não mostrar algumas informações que eu acho que não é mostrar bom, ele tá na última versão do iOS tá no iOS 15.3.1 iPhone XR e ele tem, ó deixa eu descer aqui pra baixo calma aí, gente ele tem aqui, olha cadê a capacidade, né de 64GB tá disponível 10 e é isso então ele tem 64GB já mostrei pra vocês a saúde da bateria e expliquei quanto é que eu paguei nele de diferença 100 reais porque eu ah, porque eu troquei ele pelo meu XR que eu tinha XS, na verdade e por que que eu troquei, gente? eu troquei pelo simples fato que o XS XR é maior que o XS então eu gosto de celular um pouco maior então aquele tamanho pra mim não tava bom e eu acho que também a memória eu não lembro se era diferente não, acho que a memória era a mesma não lembro se o XS era 64 ou era 128 e aí eu troquei e, gente não me arrependo de ter trocado apesar que descobri agora que a saúde da bateria dele caiu mas eu antes tava carregando hoje ainda carrego nele duas, três vezes não, perdão uma, duas vezes por dia no máximo e aqui, ó como vocês podem ver agora tá com 29 então agora eu acho que eu só vou carregar ele um pouco antes de eu ir dormir então eu vou dormir e deixo ele carregando e aí acordo no dia seguinte com a bateria cheia então, gente como eu tava dizendo aqui carrego ele uma, duas vezes por dia no máximo e é isso bom o carregador do XS XS quando eu comprei ele veio nesse modelo antigo aqui ainda porque eu imagino que aquele que tinha lá tava muito tempo no estoque então eu acho que é por isso que não veio o novo modelo de carregador como eu já expliquei veio o fone de ouvido como vocês sabem né, imagino que devam saber que o iPhone agora só vem com a entrada só com uma entrada né, que é essa aqui eu acho que é tipo você que fala e é a mesma entrada então pro fone de ouvido e pro carregador mas se você quiser você pode comprar um adaptador e resolver essa questão bom vou mostrar tentar mostrar na verdade pra vocês a câmera dele que eu não sei se no vídeo não dá pra vocês ter uma real uma real enfim esqueci a palavra mas ele tem uma câmera boa eu vou tentar colocar aí na tela as fotos vou tirar umas fotos e colocar aí pra você ver eu acho a câmera dele muito boa e gente é isso eu não tenho muito o que falar dele aqui já tô com ele deve ter uns quatro meses não lembro não lembro exatamente mas eu devo estar com ele já deve ter uns cinco meses no máximo coisa assim vou colocar na tela que eu não lembro aqui agora mas é isso gente ele nunca me deu problema quer dizer deu algumas vezes porque tinha vezes que ele dá umas travadas não conseguia baixar certos aplicativos aplicativo eu ficava fechando por exemplo o Instagram o meu Instagram fechava muito tipo não conseguia usar o Instagram e aí eu formatei ele umas duas vezes e depois parou não deu mais problema inclusive quem quiser me seguir no Instagram esse aqui é a minha minha conta o link vai estar aí na descrição pra quem quiser me seguir troquei de conta por isso que enfim tô com a conta do zero aqui gente olha eu acho ele ele tem um desempenho bom pra jogos não tenho o que reclamar eu também não jogo muito tenho muitos jogozinhos aqui mas eu não costumo jogar e uma outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui bom gente vamos aqui falar de preço então vou falar o preço no caso do que eu paguei no iPhone XS e outra coisa que eu tava esquecendo de mencionar é que eu também quando eu comprei o XS eu fiz vídeo sobre ele vai estar o link na descrição e também nos comentários vai estar então o link do vídeo nos comentários também vai estar no card que vai aparecer em cima agora tá o vídeo que eu fiz quando eu comprei o XS bom o XS gente eu comprei ele na Magazine Luiza eu parcelei se eu não me engano 12 vezes e olha que eu dei uma entrada mas é porque enfim o valor total dele foi de R$3.950 só que eu acho que vocês encontram ele mais barato eu não sei se ainda encontrei ele eu não sei se ele tá sendo fabricado ainda pela Apple eu acho que não enfim e aqui olha eu achei o papel também sobre o XS XR e o nome da loja é meu celular favorito é uma loja bem grande no Instagram então aqui deixa eu mostrar pra vocês o contrato aqui fica estabelecido que para a compra do aparelho mencionado na cláusula 1 a compradora pagará em favor do vendedor a importância de R$99 então não foi 100 foi R$99 e é isso gente então acho que tem outra página aqui mas não tem importância mas é isso eu acho acho que não estou esquecendo de falar nada pra vocês então qualquer dúvida que você tenha caso você tenha coloca nos comentários que eu vou estar respondendo e uma coisa importante quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp o link vai estar na descrição não vou abrir o WhatsApp aqui pra não aparecer o número de ninguém né depois dá trabalho pra editar mas é isso gente eu vou estar deixando as fotos que eu tirei com ele aí pra vocês verem como a câmera dele é boa não acho uma câmera ruim acho sim uma câmera muito boa tá deixa eu abrir ela aqui pra vocês verem e colocar na câmera frontal não vou aparecer aqui mas tá aí ó tô gravando com apareci ali tô gravando com a 51 que é o que eu uso pra gravar os vídeos aqui no canal os vídeos que eu faço de tutorial e gente é isso mesmo espero que vocês tenham gostado esquecendo de mostrar aqui né espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece deixa o like porque ajuda muito o canal se você ainda não tá inscrito aqui então aproveita pra se inscrever e ativar o sininho das notificações pra sempre que eu postar vídeo novo você ser notificado se você gostou desse modelo de vídeo coloca aí nos comentários pra que eu possa trazer mais e saber que você gostou do vídeo é isso então e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.